Olá pessoal, estamos novamente aqui para mais um papo sobre engenharia, meu nome é Sérgio Mota, sou coordenador do curso de engenharia mecânica e hoje tenho a grata satisfação de ter aqui o meu amigo e ex-aluno André Pedrali. Tudo bom Pedrali? Tudo certo Mota, primeiramente é prazer estar aqui na instituição novamente, agradeço o convite aí, que bom que deu certo aí da gente se reunir, bater esse papo aí. Muito bacana cara, e fico feliz porque tua agenda é difícil, separa pouco aqui no Brasil, tão bom que a gente conseguiu conciliar essa agenda para você estar aqui com a gente. E deixa eu te explicar qual que é a ideia, te chamei para esse bate-papo aqui meio no escuro e não te expliquei o que eu queria de você. A ideia é falar um pouco sobre a carreira de um engenheiro mecânico. Então eu vou fazer algumas perguntas para você sobre desde antes da sua entrada na faculdade, a sua história, o que você faz hoje, mas vamos do início. Primeiro eu quero saber lá atrás, antes de fazer engenharia, o que você fazia, qual era o teu hobby, conta um pouquinho da sua história para a gente. Então, eu acho que desde bem pequenininho sempre fui apaixonado por carros, né? Sempre assim, gostei muito. E desde quando eu tinha, se não me engano, sete ou oito anos, eu pedia para o meu pai me levar a andar de kart, né? E eu sou nascido em Maringá, mas me mudei para Cascavel, no caso me mudaram, né? Para Cascavel quando eu tinha cinco anos, cinco para seis anos. E naquela época tinha um kart indoor, né? Um kart de aluguel no centro da cidade. E além do cartódromo municipal ali perto do lago que existe até hoje, né? Então eu criança e assistia a Fórmula 1 com meu pai, gostava muito de carro, indo para a escola de manhã, passava na frente do kart indoor, indo... O cheiro de gasolina foi entrando. Isso, sabe? Passeando no fim de semana ali no lago, pô, vi os kartos andando ali e eu incomodando meu pai, né? Tipo, ó, quero ver esse negócio aí, né? E até que um belo dia ele me levou e desde esse dia nunca mais parei, né? Nunca mais me desconectei do automobilismo, né? Foi assim, algo que eu já tinha tentado na escola, na época, nunca. É, treinar futebol, futsal, natação, o que toda criança faz, né? Começa a tentar um monte de coisa. Mas nada, eu não gostava de nada, assim. Eu fazia, ok, não era muito bom, era mais ruim do que bom nesses esportes, mas não era algo que me apetecia, sabe? Não te atraía muito. Que me dava vontade de fazer, de continuar fazendo. E o kart foi algo que me dava vontade de fazer e continuar fazendo, né? E eu sempre queria voltar. E isso você tinha que idade? Tinha 8 pra 9 anos. 8 anos ainda, né? Bacana. Foi 2003, já entreguei a idade aí também. E conta, depois desse seu início no kart, pelo que eu sei, você seguiu aí uma bela trajetória no kart também. Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu, então, permaneci no kart nas competições de 2004 até 2016. Foi minha última competição, foi em 2016. Porém, de 2004 até 2012 foi, assim, eu era bem ativo. Eu participava de várias competições, principalmente de 2008 até 2012. Foram ali cinco anos onde eu disputei bastante campeonato, era competitivo, tive algumas vitórias. E depois disso foi, coincidentemente, quando eu comecei o curso aqui na FAG, que foi em 2013, foi quando a gente meio que, eu, a gente, eu falo, eu, meu pai, minha família, a gente tirou um pouco o pé do acelerador com os gastos e tudo mais que envolve, né? Porque eu cheguei num estágio ali que eu tava no kart, que eu tava, assim, no nível máximo do kart. Não tinha muito mais pra onde ir. Eu andava na categoria shifter, que é a principal, e meio, já fazia dois, três anos que eu tava ali, tipo, tá, agora ou eu vou pro carro, ou fica difícil, vou pro carro, assim, com patrocínio e tudo mais, né? Ou não tem mais pra onde ir, eu tenho que parar e... Aí acabei parando, entre aspas, né? Que eu me mantive ativo através de uma escolinha de pilotagem de kart, que eu abri aqui em Cascavel, eu era ali no cartódromo, e com uma ou outra corrida que eu fazia também. Então, ainda em 2014, eu disputei Campeonato Brasileiro, em 2016, eu disputei Copa Brasil, que foi aqui em Cascavel. Então, eu me mantive ali fazendo algumas coisas, né? Pouco, mas sempre tive envolvido. Então, você teve um período de sombreamento, em que você já estava na faculdade e você ainda competia, você ainda corria. Isso, isso. Enquanto eu ainda estava na faculdade, eu ainda estava trabalhando nos bastidores em busca de patrocínio pra continuar correndo, pra, na verdade, ingressar no automobilismo de fato, né? Que eu já havia feito algumas provas de fórmula aqui no Brasil, na Fórmula Futuro e na Fórmula 3 Sul-Americana. Mas, assim, provas esporádicas. Eu nunca consegui fazer um campeonato inteiro. Eu fazia uma etapa aqui, outra etapa lá, conforme eu ia conseguindo mexer o doce e viabilizar, né? Mas um campeonato inteiro eu nunca consegui fazer no automobilismo. E na época que já, da FAG, que eu já estava estudando, eu ainda estava mexendo o doce, vem dizer, até o quarto ano da faculdade. Eu estava mexendo o doce. Aí só no quinto ano que eu falei, tá, agora, daqui a pouco, se tudo der certo, o diploma chega e eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu quero usar o diploma, usar esse meu tempo aqui pra alguma coisa, né? Não quero que isso aqui seja um tempo perdido, assim, né? Da minha vida. Vamos fazer valer isso daqui, né? Legal. E nesse período em que você estava cursando engenharia mecânica aqui na FAG, você mencionou agora um pouco da Fórmula Futuro. Se eu não estou enganado, essa imagem que está aqui na TV é de uma das suas corridas. Isso, isso. Na verdade, assim, essa foi a minha única prova na Fórmula Futuro. Foi 2011, Interlagos, a etapa inaugural daquele ano, né? Então foi uma categoria que, uma ideia muito boa do Felipe Massa, ele que começou essa categoria no Brasil na época, ele era piloto Ferrari ainda. E o Brasil sempre pecou em categorias de base após o kart, né? Então o piloto chegava no final do kart, o que vai fazer? Ou vai pra Europa, gastar em euro, né? Ou vai pra um carro de turismo, seguir um caminho aí pra chegar numa Stock Car, por exemplo, né? Que foi o que eu tentei fazer depois, né? Até ali o meu, qual eu mencionei, até o quarto ano da faculdade eu estava indo atrás de patrocínio pra ingressar no turismo aqui no Brasil e numa dessas seguir, tentar seguir um caminho aí pra uma Stock Car da vida. Então sim, essa foi a única prova que eu disputei na Fórmula Futuro, 2011. No ano seguinte eu tive a chance de disputar três provas da Fórmula 3 Sul-Americana. O campeonato acho que foram seis provas, eu consegui fazer três. Que já é um carro maior, um pouco mais potente que esse da Fórmula Futuro. Hoje em dia ele é o equivalente ao Fórmula 4, esse carro. Legal. E André, baseado no que você contou até agora, eu acho que foi uma decisão natural você fazer engenharia mecânica, né? Eu acho que o combustível estava correndo aí no no teu sangue. Mas como que foi essa jornada dentro da faculdade? Aí agora vamos mudar um pouco a chave do André Piloto pro André Engenheiro Mecânico hoje. O que que o curso trouxe pra você? Como que foi essa jornada dentro da faculdade e como que isso te preparou pra o que você faz hoje que a gente vai mencionar daqui a pouco? É, assim, com certeza não me restavam muitas dúvidas, né? Do curso que eu gostaria de fazer. É, claro que na minha, na época o que eu pensava era assim, boa, vida inteira praticamente até o momento envolvido com isso, né? Eu quero continuar envolvido se não for pilotando que seja trabalhando nos bastidores, né? E acho que nada melhor do que um curso de engenharia mecânica, né? Mais especificamente ainda mecânica, é, pra, pra atingir isso, né? E, e a trajetória, bom, acho que como, eu acho que eu era um acadêmico assim bem, bem normal, é, na média nunca fui um cara extraordinário assim, igual meu pai fala, né? Você tem que ser esforçado, que se você for bem esforçado, mesmo que você não seja mais inteligente, você consegue chegar lá, sabe? E, 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 e pra mim acho que foi, foi mais ou menos nessa, nessa pegada aí, é, sinceramente no, no começo, como qualquer jovem aí de 18 anos, a cabeça tá a milhão pensando um monte de coisa, então eu não levava tão a sério assim nos dois primeiros anos, né? Aí eu acordei pra vida, depois de, de não ir tão bem em algumas matérias, e do terceiro ano em diante... Que é, desculpa te interromper, que é o que a gente normalmente vê acontecendo aqui dentro da academia, né? É. O mesmo, bons estudantes, entram na faculdade, tem aí alguns desvios por, por outros interesses, leva alguns tropeços e daí, daí, dali pra frente deslancham. É. É, ou deslancha ou vai fazer outra coisa, né? Ali o terceiro ano em diante, quem, quem chegou até ali provavelmente vai terminar, né? Digamos assim, quem, quem vê que não é isso que quer, já logo no primeiro ano ou até antes, já, já acaba indo fazer outra coisa. E, mas não, não foi o meu caso mesmo, com as dificuldades, eu falei, não, se não, se eu não fizer esse curso, eu não, não sei o que que eu vou fazer, eu não tenho outra opção, né? Eu não, eu pensava em qualquer outra área e falava, cara, não é, não é isso que eu, eu não me vejo fazendo isso, né? E, então, deu tudo certo, consegui finalizar o curso aí. Temos aí a foto do grande dia. Temos aí a foto, já, mais de cinco anos já. Isso foi, o curso você terminou no final de 2017? 2017. Formatura, começo de 2018. Essa foto aí é do comecinho de 2018. 2018. E, a partir daí, vamos dizer, foi um divisor de águas, né? A partir daí, você conseguiu, você foi para fora do país, você já estava estudando isso antes também. Eu lembro que ainda no último ano do curso, você e o Ramon, que é da sua turma também, que também trabalha fora do país hoje, vocês conversaram comigo sobre cartas de recomendação para mestrado lá fora e tudo. Eu lembro bem dessa conversa. E, se me permite, fico muito feliz em poder ter ajudado vocês a dar esse passo também. Mas, conta, como que foi esse processo? Você foi estudar lá fora, focado no motorsport, que era o que você queria fazer. Exatamente. Bem como o professor citou, a gente terminou, eu e o Ramon terminamos em 2017. Desde o início daquele ano, nós já estávamos mirando fazer algo lá fora. Um curso, alguma coisa assim, voltado especificamente para o automobilismo. E, na metade daquele ano, no meio de 2017, durante as férias aqui de julho, né? Eu e o Ramon, a gente foi para lá, a gente conheceu a instituição, a gente fez um curso... Para lá, para a Inglaterra. Para a Inglaterra, isso. Um curso de introdução, que eles chamam lá. Não é obrigatório a fazer, mas é um curso assim, que te introduz as matérias e aos professores, e a estrutura, a instituição do curso grande, né? Do master mesmo, da pós-graduação, que a gente acabou escolhendo fazer. Então, a gente foi lá já na metade do 2017, ou seja, antes do último semestre aqui. Na metade do décimo período. Melhor, do quinto ano. Entre o nono e o décimo. Isso, no quinto ano. E a gente voltou de lá assim, ok, vamos focar em fazer esse mestrado, esse master aqui nessa instituição. Só que lá, o ano letivo começa em setembro. E para a gente fazer uma pós, a gente tem que estar já formado, tudo bonitinho. Ou seja, não dava para começar em setembro daquele ano. Então, a gente teve que esperar até setembro de 2018, para daí sim começar. E foi de fato quando a gente foi, né? Estou fazendo cinco anos agora. Bacana, bacana, cara. E agora? Depois que você foi para lá, você fez o master, e eu sei que você já está bem introduzido. Você está trabalhando já há alguns anos em equipe de motorsport. Então, conta para nós o que você está fazendo agora. Então, eu acho que eu tive assim... Eu coloco sorte entre aspas, porque quando a gente esteve lá em 2017, através dos meus conhecidos, dos contatos que eu já tinha aqui no Brasil, dentro do automobilismo, eu consegui fazer visitas a algumas equipes lá. Acho que foram três equipes que... Você lembra quais? Lembro. Foi na Hightech GP, na Fortech e na Double R. Essa última não é tão famosa. A Hightech é a mais famosa, porque eles estão na Fórmula 2, Fórmula 3 nos dias de hoje. E estão tentando vaga na Fórmula 1 e eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Enfim. Então, eu fiz contato com essas equipes já em 2017. Assim, opa, tudo bem? Eu sou lá do Brasil, fulano de tal é nosso amigo em comum. Mais ou menos assim. E depois que eu já estava lá, estudando, você manda e-mail para várias equipes. Você quer tentar algum trabalho, alguma coisa para pegar experiência. Não é trabalho assim... A gente nem pede dinheiro em troca, a gente pede oportunidade. Ô, fulano, você está precisando de alguém? Eu posso ir, igual a gente brinca, varrer o chão da oficina. É se envolver com aquilo. Isso. Para estar ali, vai que uma oportunidade aparece, você está ali. E no final de 2018, anunciaram que ia ser criada uma categoria nova, exclusiva para pilotos mulheres. Chamada W Series. Quem que ia operar todos os carros da W Series? Hightech GP. Falei, pô, um ano atrás eu estive lá, conheci o dono. Deixa eu mandar um e-mail e ver se o cara lembra de mim. Mandei o e-mail e tudo, sem resposta. Depois de um tempo, eu dei mais uma insistida. O cara respondeu. Isso já foi em janeiro de 2019. Ele respondeu assim... Opa, André, beleza e tal. Que bom aí ver que você lembrou da gente aí e tal. Ó, tenho aqui sim uma oportunidade para você. Claro, ele estava precisando de bastante gente para operar uma equipe de 20 carros. E foi ali onde eu tive a minha primeira oportunidade na Europa. Aí dali, como acho que em qualquer área, qualquer profissão, você vai conhecendo pessoas e vai fazendo o teu networking. Então, da W Series em 2019 com a Hightech, eu criei todo o meu leque de contatos que foi me levando para onde eu estou hoje. Então, todos os trabalhos praticamente que eu fiz até hoje, talvez com exceção de um ou outro, vieram através de contatos que eu fiz naquele meu primeiro ano trabalhando. Ou seja, eu já... Então, no meu ano de Master lá na Inglaterra, eu já estava trabalhando também. Isso foi bem legal. Eu consegui unir o útil ao agradável. Legal que você foi construindo isso ao longo da... Você tem, vamos dizer, uma curta carreira, porque você se formou aí há seis anos. Mas ao longo dessa, entre aspas, curta carreira, você já construiu uma rede de relacionamento nesse mercado que você atua. Uma rede bastante sólida, né? É. E a gente tem aqui mais uma foto sua. Conta para a gente onde que você estava nessa foto. Aí foi no GP de Mônaco, em 2021. Estava de máscara ainda, que era... Isso pela W Series? Não. Isso já foi na Fórmula Regional Europeia, que utiliza o mesmo carro da W Series, né? Mas isso já foi na Arden, na equipe que eu ainda estou atuando, a equipe inglesa, fundada pelo Christian Horner e pelo pai dele. Hoje o Christian é o chefe da Red Bull, né? E o pai dele ainda está lá. Quando eu vou na oficina da equipe, eu encontro o pai dele lá, o Gary. Gary Horner. Gary Horner, isso. Então aquela foto foi durante uma bandeira vermelha que teve na corrida em Mônaco. E agora que eu fui perceber, o carro de trás ali, por coincidência, é o carro do Dudu Barrichello, filho do Rubens, que correu com a gente no ano seguinte, em 2022, o Dudu foi piloto na Arden, né? Foi, correu com a gente, na mesma categoria, né? É até engraçado, você pode ver que tem uma van ali atrás, isso é no meio do pitlane, a gente está na frente dos boxes da Fórmula 1. Como o Mônaco é muito apertado, a logística lá é bem complicada. O nosso paddock ficava a mais de dois quilômetros aí do pitlane. Então a gente tem que levar literalmente todas as nossas tralhas, pneu, equipamentos para erguer o carro, para trocar pneu e tudo, e peças reservas e asa dianteira, reserva e tudo, tudo dentro de uma van de carga. E a gente também vai dentro da van na parte de carga, porque a van tem três bancos na frente, a equipe são nove pessoas, então vai três na frente e seis atrás junto dos pneus. Então é bem engraçado, porque a gente tem que estacionar essas vans no meio do pitlane, no meio não, no cantinho, mas assim, na frente dos Fórmula 1. Então está tudo na garagem dos Fórmula 1 e um monte de van, de companhia de aluguel de van, que a turma aluga a van, né? As equipes alugam, então é curioso, assim, é algo de bastidor que eu acho que quem não está lá vendo isso, não imagina que isso acontece, né? Acha que é só glamour e não ser carregado no meio dos pneus. Exatamente, a van fica ali, do lado, na frente dos Fórmula 1 ali, é algo bem curioso, assim, né? Pô, você está em Mônaco junto com o Fórmula 1 ali, tudo trabalhando e o negócio funciona dessa forma. Para nós que estamos trabalhando não é tão glamuroso assim. Sai do hotel 5 da manhã, porque começa muito cedo, é difícil o acesso lá, o hotel fica longe, então tem bastante coisinha aí, bastante detalhezinho, mas... Muita coisa que não aparece nas fotos, né? Não aparece, né? Mas no fim das contas é legal. A gente teve a oportunidade de fazer dois GPs de Mônaco na Fórmula Regional, foi 2021 que é dessa foto e 2022 também. Esse ano não teve no calendário, porque a Fórmula 3 entrou no nosso slot ali, né? No nosso lugar. André, a gente está com o nosso tempo aqui quase acabando, mas eu ainda quero fazer mais uma pergunta para você e um pedido. Como eu te disse, a ideia aqui foi te trazer para você contar um pouco da sua trajetória, até para que a gente utilize isso como incentivo para outros alunos também e para quem ainda sequer ingressou na engenharia. Então, queria pedir para você deixar um recado para eles, para quem vislumbra um dia atuar no Motorsport ou até em outras carreiras, mas eu acho que essa mensagem do foco, da perseverança no que busca é importante. Então, queria que você deixasse um recado aí para a nossa comunidade acadêmica. Até completando, respondendo, acho que eu não respondi completamente a sua pergunta antes, o curso de engenharia ele te dá uma base para você, seja no Motorsport ou seja em qualquer área da engenharia mecânica, que é um campo muito amplo, né? Muito vasto. Os meus colegas que se formaram, quando eu converso com eles sobre o que eles fazem hoje, eu não tenho a mínima ideia do que eles estão falando, para mim é como se eles estivessem falando grego quase, assim como quando eu falo o que eu faço, eles não têm a mínima ideia. Então, é um campo muito grande para ser explorado e as oportunidades, elas existem, seja no Brasil, seja fora. Eu acho que o cara que é capacitado ou que se capacita, né? Ninguém nasce pronto, mas que vai atrás e estuda e que corre atrás do que quer, eu acho que pode chegar em qualquer lugar, né? Eu saí daqui de Cascavel, saí da FAG, o Ramon também, e hoje a gente está na Inglaterra trabalhando na Europa, a Ásia, então, assim, as oportunidades, elas não param de aparecer, né? Então, eu acho que quem tem a perseverança, a dedicação e sabe o que quer, tem o foco, eu acho que é o principal, né? Você tem que saber o que quer e correr atrás do teu objetivo e tentar não se perder no meio do caminho aí, que dá certo, né? Dá certo. A gente é prova viva disso daí, né? Igual eu falei, eu não sou nenhum cara especial, extraterrestre, que tirava as notas mais altas, e pelo contrário, ele passava ali raspando no exame e tal, daquele jeito, mas a vida é assim, né? Até mesmo na profissão não é tudo... A coisa vai sendo construída. Exatamente. André, excelente, cara. Quero, de novo, agradecer seu tempo, tá? Como eu falei, a gente está aproveitando uma janela de oportunidade bastante curta, eu sei que você está ficando no Brasil pouco tempo, então, agradeço de coração você ter cedido esse tempo para bater esse papo com a gente, é sempre muito bem-vindo. Obrigado, não agradeço. De coração. E, pessoal, esse papo com o André foi um dos papos que a gente planejou, mais coisas virão aí pela frente, fiquem ligados com a gente, e até a próxima. André, de novo, muito obrigado, cara. Obrigado, Mota, valeu pela oportunidade. 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 Mota, valeu pela oportunidade.